O Carlos, você que sempre fala menos aí, eu quero que você conte um pouquinho sobre você, sobre sua vida, abre o coração. Olha, cara, parte da minha vida que você vai falar aqui, a maioria vai ser tudo de carnaval. Oxe, o Carlos da Peste? Ele tem experiência de psicologia, o meu é de carnaval, cara. Eu sou um cara apaixonado pelo carnaval, trabalhei 12 anos com carnaval e até a questão dessa vivência do carnaval, né? A gente acaba aplicando também um pouquinho essa experiência dentro das lingeries e de algumas peças exclusivas que a gente faz lá na loja. Esse ano vamos estar na mocidade, no Carrabrielas da Mocidade, no sábado, desfilando. Vamos significando aos dois. Nossa, eu achei que vamos significava nós quatro. Vamos? Não é. Mas a fantasia é fio dental, até para o homem. Ah, vaguinho. Para estar na escola, a gente usa. Carnaval é o carnaval, não é o carnaval. É o carnaval, não tem nada a ver. Carnaval vale tudo. Mas aí, assim, o meu grande lance de experiência de vida é mais para o carnaval mesmo, assim. É muita coisa vivenciada, é muita dificuldade, né? Porque você vem aqui, você vê o que apresenta nas escolas de samba aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, as especiais. O pessoal acha tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas não sabe nem um pouco da dificuldade que é colocar tudo isso na rua, né? É um ano inteiro de trabalho para o quê? 60 minutos ou 90 de apresentação? Aqui em São Paulo, se eu não me engano, são 65. E lá no Rio, acho que são 72. Meu, um ano inteiro para 72 minutos. Exatamente. E aí o povo fala, né? O povo costuma falar assim, poxa, mas deve ser cansativo, né? 65 minutos na avenida, você passa no mínimo ou no máximo 30 minutos. O seu período de desfile é 30 minutos. Do começo até o fim da avenida, não é mais do que 25 minutos. Quem passa 30 minutos é a comissão de frente, carro abre alas. O resto da escola são 25 minutos só de folia e você esperar mais um ano inteiro. E o ensaio é foda, não é? E o pessoal é muito aplicado, eles vetem a camisa. É tipo assim, é a religião. Igual tipo de futebol, né? Entendeu? É a religião. O pessoal vive por isso e ele também. Aqui perto tem um monte. Tem, né? Tem. Na esquina aqui tem a mancha verde, né? Sim. Tem a mancha verde. Inclusive eu sou palmeirense, rapaz, mas eu nunca desfilei na mancha verde. Gente, quem sabe um dia. Já desfilei na gaviões, mas eu não desfilei na mancha verde. Gente, vamos falar de sexo? Então você trabalha, hoje em dia você está trabalhando com o quê? Vende o corpo. É, hoje a gente trabalha com a... Vende o corpo para mim, só para mim. Está alugando. Com a lingerie e com a casa, né? Entendi. Tudo que está envolvido com a parte hoje de criação, basicamente a gente trabalhava com revenda de lingerie e hoje a gente já está fazendo a parte de criação e criando, a nossa identidade dentro dessa questão da moda íntima. São portadíssimos, olha. É, são bem fiozinhos, né? Porque assim, a nossa experiência, sete anos vendendo lingerie, ela nos pediu isso, né? É muita cliente querendo fio dental, fio dental. Como você sabe, a gente veio de um público diferenciado, né? De vender lingerie nas clínicas. Então, é conhecendo bem... Em casas de entretenimento adulto. Casas de massagem. Em casas de entretenimento sensuais. Inclusive, tem umas amigas minhas, eu entrei na página de vocês, tem umas amigas minhas que seguem vocês. Mas nem todas que estão lá trabalham nas minhas de massagem. Só para eu perder 10 caras, seguidora. Não, na verdade a gente vende de vizinho só para todo mundo. E hoje a gente vende para o Brasil inteiro, hoje a gente vende no atacado. Então, hoje a realidade é outra.